oi pessoal que chegou na área para fazer mais um vídeo pra vocês o pessoal hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre um óleo de cintronela a pra gente fazer um repelente a gente passa na pele da gente vai assumir com aqueles pernilongos nojentos chato sabe então hoje vai fazer uma receita pra vocês tá um óleo de cintronela tá eu vou apresentar pra vocês a cintronela tá que seria essa folha ó isso é uma folha de cintronela tá é uma folha muito grande tá tá vendo pessoal o tamanho da folha de cintronela então vamos tirar o óleo dela tá e vamos fazer nossa nosso repelente só que que acontece isso aqui ó ele parece com aquele capim não chama capim limão outro chama capim na minha terra como sul da Bahia capim santo capim da Lapa né que chama lá na Bahia tá então esse é a cintronela que ela ela tem um cheirinho tá então pessoal a gente vamos cortar essa aqui ó a gente poder fazer eu já tenho ela cortada aqui para adiantar o vídeo tá isso é o que eu faço eu pego aqui ó pessoal tá junto tudo assim ó para ficar mais fácil né a gente cortar né a gente corta rapidinho tá a gente vai ficar assim ó então ó tem 100 gramas aqui pessoal então o que que não vai fazer te dá uma pôr na panela eu cortei já tá vai ficar assim ó tá então ó tem 100 gramas aqui pessoal então o que que não vai fazer te dá uma pôr na panela tá vou pôr na panela tá vou pôr na panela aqui a gente não vai vai pôr um litro e meio de água tá vou colocar um litro e meio de água tá um litro e meio de água e deixar ferver pessoal vamos tapar tá que nós não pode perder que chega né que é a essência nossa né para nós fazer nosso amor não se esqueça de inscrever no canal do Tidão tá e dá um like lá no canal do Tidão vai lá no sininho ativo sininho compartilha essa receita aí com um povão aí tá que tem suas hortas que tem essa cintronela se você não conseguir essa cintronela pessoal você não tiver na sua casa você pode comprar o óleo o óleo de cintronela tá aí você faz põe lá umas gotas lá dentro da água e coloca o álcool tá aí na receitinha lá você vai ver tá no vidrinho quantas gotas por um litro né então como eu não tenho óleo aqui eu tô usando a folha tá quando você comprar o óleo que você não tiver a folha aí você olha lá todas as gotinhas por um litro tá aí você coloca o seu álcool é muito bom pessoal pra você passar na sua pele pode passar não tem problema nenhum é natural nossa cintronela ficou pronto tá tá vendo ó o chá para pegar o chá da cintronela do chá né então o que nós vamos fazer agora aqui pessoal tá a gente vamos pegar esse esse produto aqui ó, tá vendo ó, olha como ficou ó, tá, isso aqui pessoal, agora o que que nós vamos fazer com isso aqui, nós vamos pegar esse, isso daqui pessoal e deixar curar, tá, o que que nós vamos fazer agora, vamos pegar, vamos colocar num vidro, tá, vamos colocar num vidro, tá, vamos colocar num vidro, tá, e vamos deixar por cinco dias, tá, vamos deixar isso aqui curtir, tá, que é pra nós, ele ficar bem curado, tá, pode pôr com tudo aqui pessoal, tá, ele vai demorar cinco dias pra gente poder ter nosso óleo concentrado, tá, entendeu, aí nós vamos fazer nosso epelete, tá bom, só o que nós vamos fazer agora, vamos pôr isso aqui pessoal, agora vamos acrescentar aqui pessoal, tá, eu vou acrescentar nosso segredo, meio litro de álcool, tá, pessoal, vê se você consegue um álcool desse aqui ó, tá, de 92, tá, se você não conseguir desse pode pôr um de 70, tá, mas isso seria bom, tá, a gente vamos pôr meio litro de álcool, tá, o meio litro de álcool, tá, e vamos deixar meio litro de álcool, né, e vamos mexer, tá, tá, mistura bem com o álcool, tá, aí tem que ficar bem misturadinho, tá, então pessoal, vamos tampar isso aqui, tá, e deixar, não deixa sair o cheiro, tá, pegar uma tampinha aqui, tá, e a gente vamos tampar, a vez de colocar o álcool aqui pessoal, misturei, tá, agora pessoal, o segredo tá aqui ó, entendeu, ó, pra fixar mais na nossa pele, isso aqui pessoal, é glicelina, tá, então vou acrescentar aqui ó, uma colher de glicelina, tá, se você não tiver a glicelina, você pode pôr óleo corporal também, tá, que fica legal, tá bom, coloca uma colher, tá, entendeu pessoal, mistura bem, tá, mistura, mistura, e você, tá, mistura bem, tá, que é fácil a glicelina misturar, tá, e agora pessoal, o que que vamos fazer aqui, vamos tampar, tá, vamos tampar isso aqui pessoal, tá, tampar, tá, envedar, tá, então buraquinho, depois eu vou pôr uma fitinha aqui em cima, tá, tampar esse buraquinho, então pessoal, aqui vamos ficar por 5 dias, durante 5 dias, de vez em quando você dá uma misturada aí, pega um vidro e dá uma balançada, vai misturando mais a, essas folhinhas, então pessoal, com passar 5 dias, o que você faz, você pega esse produto, mistura ele bem, e pega um paninho de prato, ou uma peneirinha, mas tem que ser fininho, né, porque depois que você for usar, aí já põe um borrifadorzinho desse aqui, ó, tá, e você vai pegar, esse aqui já tem já, que eu uso direto aqui, aí usando na pele, ó, tá, pode passar na pele, não tem problema nenhum, pronto, perna é longa, não aguenta ver esse cheiro, tá, qualquer mosquitinho, tipo mosquitinho de polvo, mosquitinho que morde, bem pequenininho, você nem vê ele morde em você, procura, procura, já te mordeu, tá, e esse é o nosso produto, tá, vai ser nosso, é o nosso repelente caseiro, pessoal, muito bom, tá, natural, tá, e faça você mesmo na sua casa, se você tem a cintronela lá, a folha da cintronela, se não tiver, você compra o olhinho, como eu falei lá no começo do vídeo, tá, e vê quantas botinhas vai, porque eu não tenho ele pra te falar, tá, e se você gostou, pessoal, não se esqueça de inscrever no canal do Tidão, tá, dá aquele like lá pro Tidão, não se esqueça de ir lá no sininho, tá, e ativar o sininho, tá, e coisas boas, o Tidão vai mandar pra vocês, igual ele fala sempre, né, e um abraço, pessoal, no coração de todos, desse mundão aí, que tá passando por isso, pessoal, tá, e Jesus abençoa todos, pessoal, que nós saímos dessas, tá bom, fica com Deus, e um abraço do Tidão, obrigado, amém. Tidão, obrigado, amém.